Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para testar uma coisa que o pessoal está me pedindo incessantemente nos comentários, eu nem queria fazer, mas a galera vem pedindo bastante, é sobre o KOF, o King of Fighters 98, que está sendo produzido entre aspas para o Mega Drive, foi feita uma demo técnica pelo pessoal do canal Game Dev Boys, se não me engano, Game Dev Boys é isso mesmo, estou com ele aqui aberto, vou deixar o link para vocês conhecerem o canal deles na descrição, e onde ele fez a mostragem, inclusive deixou a demo lá para quem quiser baixar e experimentar, eu já baixei lá dele, muito obrigado pessoal do Game Dev Boys, para testar sobre como está saindo o trabalho dele, O que acontece, aí muita gente tem falado, pô está vendo o King of Fighters 98, que está sendo feito por Mega Drive e tudo mais, beleza, mas eu tenho respondido como, falei, cara galera, não é bem isso né cara, é mais uma demo técnica, E no mesmo vídeo, no primeiro vídeo que ele fez há duas semanas, se não me engano aqui né, um vídeo que está escrito assim, Sega Genesis, Mega Drive, Tech Demo, Ramo, ou Pig, sei lá, SGDK, tá, nesse vídeo, o próprio pessoal aí da Game Dev Boys, fala que se trata de uma demo técnica né, sem o intuito de chegar até o final, de ser produzido, até o final, ele pode até mudar de ideia, não sei, Talvez ele até mude, mas não é o que ele fala no vídeo, ele fala no vídeo, que é uma demo técnica, com o intuito de desenvolver ferramentas, e fazer uma amostragem do que o Mega Drive é capaz de fazer, realmente, tá, entendeu, vamos dar uma olhada nele aqui, não há muito para olhar, né, nesses primeiros momentos né, o jogo não tem música, faz muito barulho de estática, Game Dev Boys, Ramo, Pig, 2021, deve ser tipo uma, não sei, deve ser né, Game Dev Boys é o desenvolvedor, que tem alguma galera aí, envolvida nisso. Toda arte é muito bem feita, isso é uma coisa que tem que ser elogiada, tudo muito bem feito, até onde a gente conseguiu ver, mas é algo que a princípio não será continuado assim muito profundamente né, O cara ele fez até um vídeo explicando sobre a aproximação dos personagens, quando dá o chute, né, como é no game original, né, aqui esse chute baixo do Kyo, né, tem até uma outra demo que foi disponibilizada, que dava para mostrar mais alguns personagens, o Terry, né, essa é bem aquela inicialzona mesmo, né, chegou a liberar uma demo exclusiva aí para o Mega Drive Anos, né, o Carlão fez um vídeo excelente, né, De forma excelente, bem profissional, mostrando esse trabalho, comentando mais sobre ele, né, mas é como eu disse, o próprio desenvolvedor, ele disse que não é algo que vá ser feito até o final, até porque E se envolveria o trabalho de muita gente, né, cara, tá vendo aqui, o Sprite, ele se modifica, parece que vira o Ryu ali quando ele pula, pelo menos nesse, nessa demo que está aqui, né, A versão que o Carlão teve acesso é uma outra, que foi dada para ele pelo próprio desenvolvedor, né, que ele entrou em contato e tudo mais, né, É uma demo melhor, com mais conteúdo do que essa daqui, bom, Infelizmente essa aqui é a que eu peguei no site dele, né, dizia que está disponível para ele, lá no site, no canal dele, né, Muito pouca coisa, os Sprites estão bacanas, as cores também estão legais, né, O trabalho está bonito, não há como negar, mas dificilmente veremos isso aqui indo até o final, Criar um jogo desse port para o Mega Drive, envolveria custos enormes, né, cara, Com o artista, para desenvolver todos os Sprites, desenhar tudo, todos os quadros de noção, Fora a parte das mecânicas, jogabilidade, hitbox, os assets, os inputs, né, que são os golpes, Então seria muito, muito, mas muito custoso fazer isso, imagina uma pessoa só fazendo, Uma empresa, tem centenas de pessoas fazendo um jogo desse, E às vezes tem trabalho, às vezes a coisa não fica contenta, a gente tem que atualizar, né, E, cara, assim, eu torço muito para que o cara vá até o final, E lance algo novo, e se ele fizer, com certeza, Traremos um vídeo aqui, né, mostrando esse trabalho adiantado, Mas hoje o que temos é muito pouco, mesmo a versão que o Carlão mostrou, Que é uma versão feita lá para ele, que tinha a tela de escolha dos personagens, Que o Terry, né, tinha basicamente a mesma coisa aqui, Você não podia dar voadora, não tem hit, não tem golpes especiais, não tem nada, Só tinha mais bonecos para você observar, estava melhor acabado, Aqui está com essas cruzinhas, né, marcando ali onde os personagens vão ficar na tela, Assim, eu espero, como eu disse, eu espero sinceramente que o cara vá até o final com isso aqui, Hoje o que temos é muito pouco, né, É só um videozinho rápido, porque a galera pediu para analisar, analisa, Cara, à medida que ele for fazendo algumas coisas, né, E tiver, já, de repente, por exemplo, eu já fiz vídeos de demos técnicas aqui, De jogos que estavam incompletos, Mas já tinha minimamente alguma coisa, né, Como aquele Street Fighter do Nintendinho, que já tinha a inteligência artificial de um personagem da máquina, E já tinha até os inputs, né, dos personagens para fazer os golpes, Os C, voadora, né, Tudo ali estava direitinho, já funcionando, já dava para analisar alguma coisa, Isso aqui, provavelmente não dá para analisar muita coisa, A única coisa que a gente pode falar é que o trabalho está ficando muito bonito, Muito bonito, Mas é um pouco de ilusão nossa, Achar que o cara sozinho vai conseguir fazer um jogo, né, Como King of Fight para o Mega Drive. Meu amigo Paulão, o Paulo Meneghel, que entende um pouco de programação, Está vendo e falando, Que provavelmente se ele fosse fazer algo assim, Talvez fosse ficar com um cartucho enorme, Talvez de 256 megas no Mega Drive, Algo impensável, cara, para o Mega Drive, 256 megas, Algo muito grande, cara. O Paprium, por exemplo, Acho que ele tem 80 megas, não é isso? O Paprium, né? Algo em torno de 80 megas, agora eu não lembro, Acho que é 80 megas, né? Ele passou o Pier Solac, que tinha 64, se não me engano, né? Com chip especial e tudo. Sei lá, cara, vamos torcendo, GameDevBoss, se ele assistir esse vídeo, tá bom? Eu fiz porque a galera tem pedido bastante, tá? Para eu ver, analisar. Apesar de que você já fez um vídeo totalmente explicativo, Falando sobre o que você está fazendo do seu trabalho, né? Bem interessante. Mas como eu disse, eu assisti o seu vídeo, E no seu vídeo você diz que não... A intenção não é fazer até o final o jogo, né? Você demoraria uma semana para fazer cada personagem, Se trabalhando incensantemente, né? São muitos personagens e é uma coisa realmente insana para se pensar, né? E você deve ter suas responsabilidades, tudo mais. Um trabalho desse que, pô, para fazer de graça, né, cara? Bem complicado, né? E para fazer pago também envolveria outros problemas, né, cara? Você está trabalhando com propriedade intelectual de uma outra empresa que existe, Que ganha dinheiro com ele, né? Então é bem bacana o projeto e tudo mais, Mas realmente é difícil, é difícil. Eu convido as pessoas a apoiarem o projeto, né? Apoiarem o canal GameDevBoys, Eu vou deixar os links aí de apoio dos caras, tá? Caso você queira ver esse projeto indo em frente. E também o link do canal dele, Para você poder ir lá e acompanhar o trabalho dele. Siga ele, se inscreva no canal dele, tá bom? E faz as perguntas para ele, tá bom? O tio John sabe tanto quanto vocês sobre isso. Então pergunta ao cara que está desenvolvendo lá no canal dele, Sobre isso, acompanha o trabalho dele, né? Temos que apoiar esses pequenos desenvolvedores. Eu estou sempre tentando fazer minha parte, Tentando ajudar os pequenos desenvolvedores, Da forma que a gente consegue, com a divulgação, né? Fazer um vídeo e mostrando alguma coisa. Eu estava esperando alguma coisa mais concreta sobre esse trabalho, Para poder fazer um vídeo. Mas como a galera tem pedido incessantemente, A gente fez aqui com o que temos em mãos, tá bom? Então é isso, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.